E me conta uma coisa, como é que foi se inscrever, participar, como tá sendo participar aqui do Vem Conta Forro? Agora eu vou entregar o patrãozinho, eu falei com o patrãozinho que a gente não gosta de disputar porque a gente quer fazer amizade com todos os músicos Aí o patrãozinho inscreveu a gente, aí agora a gente tá sempre pesquisando Mas disputando mesmo nesse concurso aqui, continua fazendo amizade, é bom porque conhece mais gente também, não é verdade? Isso, eu quero aproveitar rapidinho, tá passando aqui, olha, todos os músicos tem que se unir cada vez mais em prol da nossa cultura nordestina Um apoiando o trabalho do povo, um pra gente viver junto, um prazer, 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 um prazer E o forró é eterno, não tem idade, tá aqui no coração e tá na alma, né? Isso mesmo Mas vai se ajeitar, vai se ajeitar aí pra gente dar sequência aqui Bom dia pro povo, que Deus abençoe a todos vocês, é um prazer estar aqui E puxa essa menina, puxa essa punta, puxa essa menina E vai se ajeitar aí pra gente dar pra gente dar pra gente dar pra gente dar pra gente Me perdoe a dança, me dança, conversa, saca, dança Eu já ensinava a desolga, como se eu me dançava, pensei lá em me beijar Me perdoe a dança, me perdoe a dança, me perdoe a dança Eu vou deixar o que eu amar Me perdoe o compromisso, mas me perdoe só por isso Eu vou deixar o que eu amar, eu confio Se seu amor, seu amor escondido Eu quero ser seu amor, seu amor escondido Eu quero ser seu amor, seu amor escondido Eu quero ser seu amor, seu amor escondido Quando forma pequeno Eu quero ser meu amor, minha paixão, mas eu morri Tinha que voltar e me sair Lutando por aí, que o amor me nasceu A gente me perdoe a dança, me perdoe a dança Eu quero ser meu amor, minha paixão, me perdoe a dança Eu quero ser meu amor, minha paixão, mas eu morri Tinha que voltar e me perdoe a dança, me perdoe a dança Eu quero ser meu amor, seu amor escondido Eu quero ser meu amor, seu amor escondido Eu quero ser meu amor, minha paixão, me perdoe a dança Eu quero ser meu amor, minha paixão, me perdoe a dança Eu quero ser meu amor, minha paixão, me perdoe a dança Eu quero ser meu amor, minha paixão, me perdoe a dança Eu quero ser meu amor, minha paixão, me perdoe a dança A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL